Em entrevista à revista espanhola Ola, esta semana, onde fala sobre a morte do pai, no final do mês de janeiro, e do sofrimento que vive neste momento, Giorgina Rodrigues desmente que esteja noiva como muito se especulou, depois de Giorgina exibir um anel semelhante ao de noivado. Encantar-me-ia, mas é certo que agora temos prioridades e muitas responsabilidades, afirma a Argentina. Giorgina, Giorgina revela que a adaptação é Itália, onde Cristiano Ronaldo joga, foi maravilhosa e que está tudo a correr bem. Casa não é onde estás mas sim com que estás. Dolores quer levar o Ronaldo ao altar. Mas ao que o site da Maria apurou, o casamento vai acontecer e é Dolores a ver que o confirma, durante o evento de apresentação da marca de vinhos e azeite, em nome próprio. Só não revela a data. Acho bem que eles se casem. Não sei se está nos produtos deles casarem já, mas um dia vai acontecer. Se ele quiser que eu o leve ao altar o leve, diz prontamente, com o jeito que lhe é conhecido.